Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal Minha Vida na Roça Hoje o vídeo tem uma dica, uma dica muito boa Bom galera, é o seguinte, o Gustavo aqui me ensinou uma técnica que ele usa pra não quebrar mais o cardan ou a vareta E cada região conhece de um jeito na máquina Ele vai apresentar pra gente o que a gente vai tirar e mostrar o que que ele fez Uma coisa bem simples né Gustavo, que resolveu o problema há muito tempo já de trabalho e não estragou mais Primeiro, apresentar pra vocês aqui, tudo bom Gustavo? Sim, beleza Show de bola? Gustavo, conta pra gente, cara, por que primeiro que você fez essa técnica maneira aí que não quebra mais nem cardan nem o câmbio? Rapaz, eu mudei com essa região aqui, aí todo mundo usava essa cardan, a vareta E o flexível da Steel, aquela máquina costal né Aí igual eu quebrava muita vareta, como o pessoal conhece o cardan Aí eu fui resolver colocar essa flexível da Steel, da máquina costal Eu vou tirar pra vocês agora Show! Então galera, o que ele fez foi o seguinte, ele substituiu a vareta original da Husqvarna pelo da Steel, certo Gustavo? Isso E de emprego de rissar café, por exemplo, beleza? Não perde nenhum benefício, fica até melhor porque absorve um pouco do impacto do câmbio Certo E do choque emprego de café E pra roçar, Gustavo, também dá pra roçar, cara, com esse cardan? Mesma coisa, porque ele é a ponteira dele, a ponta dele é quadrada Certo E a ponteira é a mesma, quadrada que confere aqui E vou tirar o celular Show! Mostra pra gente então, Gustavo, como é que é essa técnica maneira que você... Galera, olha aqui, mostra pra gente, Gustavo, o cardan é flexível Isso, ele não quebra o jeito nenhum, ele absorve o impacto, porque ele é arame entrançado, hein? E por dentro do cano, Gustavo, o que você faz pra esse cardan encaixar tão perfeito assim dentro do cano? A gente pega e retira as buchas todinha de dentro do cano original Enfim a bucha da própria de Steel, de Tecnil branco Certo E pega ela do final até o fio, e só encaixar ele E onde a gente consegue, Gustavo, esse cardan, essa vareta, né? E essa bucha pra adicionar no cano aqui? Em qualquer loja agrícola você tem ali Qualquer loja de máquina? Qualquer uma Então seria vareta ou cardan da Steel? Isso, a costal, ou se não, a caixa, todas as máquinas com a sal Aí tem a vareta que fica atrás do mangó Certo Vai ter que substituir os dois A gente pega e coloca no lugar do cardan, isso Então é isso, galera, também, né? O cardan flexível da máquina Costal Steel Ou pode ser de outra marca também, né? Esse ano é um de pouco colheito, mas já falei 600 balai com ele E hoje não deu problema nenhum É, galera, foi 600 volumes palhados, não quebrou nem o cano E quando eu usava o outro cardan Eu palhava mais de média uns 300 balai Não chegava nem isso, uns 200 balai Toda semana eu tinha que trocar Quebrava direito Tá vendo, galera? O Gustavo quebrava, eu perdido isso Pode ser, além de você estragar o cano também Ele vibra mais com o outro cardan Porque quando ele vai gastando, vai empenando, ele vibra mais o cano Nesse aqui é colocado uma bucha que não deixa o cardan vibrar Então não estraga nem o cano e nem também esse cardan, essa vareta aqui E é barato, Gustavo? É muito caro? Barato O cardan custou apenas 70 reais 70 reais, a diferença de preço é pouco Isso Aí tem que trocar a bucha A bucha e o peão dando aqui nem Tem que ser quadrado Ah, tá, tem que ser quadrado, galera Detalhe, no caso aqui, tá pra derrissar café Então o peão tem que ser quadrado Quadrado Pra roçar é quadrado, normal, né O custo ficou em 400 reais, mas vai depender de região, né Total, né, contando aí É 400 reais com tudo O tambor, a bucha Ah, o tambor também tem que ser quadrado Tem que ser quadrado Ah, tá Bom, então, mas pra roçar, então, é só mesmo Então, substituir o cardan e a bucha Certo? Show de bola, galera Aí, pra trabalhar aqui, pegar o café, fica um pouco mais caro Show de bola, Gustavo Muito obrigado pela dica, cara Agora a gente já sabe, então, como a gente consegue trabalhar E tantificar menos o produto Durar mais tempo e não perder também horas de trabalho, né, galera Olha isso Principalmente na época coleta, que a hora vale bem mais caro Que a hora a gente ganha dinheiro Gustavo Muito obrigado mesmo Desculpa te amolar Show de bola, galera Então essa é a dica do vídeo, beleza Olha, se você não é inscrito nesse canal Não se esqueça de se inscrever Desse lado você se inscreve Deste lado você assiste mais um vídeo muito legal Forte abraço e valeu